Me dou o mundo, me dou o meu coração Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra crer Sem sentir a Tua presença, o meu ser Eu sou eterno e evidente, seu irmão não carente Estou de novo aqui e quero te ouvir Amiga, vem, dá-te certeza que eu venho a me chorar